Onde o soldado tem isso? Não, truco! Opa, olha, olha, não tem que... Não, 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 não... Não, 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 não... Cadê o soldado? Tira aí! Tira aí! Pera aí! Peguei, peguei! Tira a boca! Tira! Tira a boca! Hã? Não! Mas sabe qual que é o problema do meu? É que eu não estou conseguindo enviar a mensagem. Pessoal, tá ligado? Eu tentei, mas eu consegui. Qual que era do 60? O meu é claro. Eu tentei, era 21 o número. Eu vou mandar mensagem, mas eu consegui não... Você manda pra sua vez.